Vamos lá É o seguinte galera, a gente tá aqui pra fazer o vídeo aleatório da semana Se você tem acompanhado o canal durante essa semana, você sabe que a gente tá com um cronograma agora de coisa pra fazer E hoje é quinta... Feira Quinta-feira Não, hoje é quarta na verdade Não, amanhã é quinta A gente vai fazer o nosso vídeo aleatório da semana E pra fazer o vídeo aleatório eu tive uma ideia muito interessante Eu tô aqui com o Monark do meu lado Sim Vai ser a cobaia desse vídeo Eu conversei com o Mr. Remedy, que é um youtuber português muito legal E eu pedi a seguinte informação pra ele Diga-me Não, o lado é diga-me, né? Dizem-me Dizem-me Não sei como é que fala Dizem-me, meu filho Expressões em português de Portugal que os brasileiros não conheçam Aí eu vou falar essas expressões pro Monark Vou colocar escrito aqui na tela também E o Monark e vocês podem tentar adivinhar o que significa O que significa O que significa, entendeu? Ok, ok Uma viagem cultural Vamos lá? Pode? Vai Pariu a galega Pariu a galega Foi a festa Não Filho da mãe Não Não faço a menor ideia Pariu a galega é uma expressão que é usada quando tem uma muvuca, uma concentração de gente Quando você tá no trânsito, aí tem tráfego, você fala pariu a galega Então galega é uma fila de uma mãe Não, tem uma fila, pariu a... não, era uma expressão que tinha numa galega é quem mora no norte de Portugal Aí numa vila tinha uma galega Hum E ela tinha muito filho Hum Toda vez que ela paria um filho, todo mundo ia lá ver o filho que ela pariu e dava essa muvuca de gente Ah, aí pariu a galega Aí quando junta uma galera assim, tá no trânsito, tem tráfego Ah, pariu a galega Tem fila, pariu a galega, juntou uma gente, pariu a galega Galega, sim, sim É assim É... Corinthians versus São Paulo Pariu a galega Exatamente, cara Cagar postas de pescada Mas usa ela numa frase O monarque tá falando de filosofia Ele está cagando postas de pescada Tão falando coisa que não existe, que não sabe Exato Ah, velho Eu acho que tudo isso você colocava Postas de pescada é tipo uma fatia de peixe, entendeu? Aí você tá cagando e você tá falando de coisa que você não sabe Você tá pagando de sabido Entendi Ele tá cagando postas de pescada Porque normalmente você não gasta postas, você gasta bosta Não, você tá cagando Ou sim ou sopas Tá, tem que ser que nem aquele no soletrando Você precisa me dizer a palavra no contexto, né? Senão não faz sentido Tá, a gente não sabe se isso vai dar certo Então é ou sim ou sopas Ou vai ou não Não vou sair É o tudo ou nada Tudo ou nada É Ou sim ou sopas Acho que todas as gírias se colocarem numa frase Eu acho que vai ser fácil de eu matar É Eu não vou parar de matar Tudo bem Estás com o bicho carpinteiro Num para quieto Exatamente Ah, tá com o bicho Isso eu sei Isso eu sei É eternidade Dar o berro Sai fora Não Corre Não Grita de dor Não Dar o berro, o berro não é nada traseiro não, né? Não Ok É, cara Sapateiro olha pra sapato Não vou dizer nada não Tudo bem É bom, tudo bem Vou falar, cara Dar o berro é estragar Meu carro deu o berro Ele estragou E o que que é o berro? Por que que o berro? Por que que quando alguém dá o berro estraga? Essa eu não sei a etimologia Eu só perguntei a da galega O resto eu só aceitei Ah, ok Não, dar o berro é estragar Alguma coisa deu o berro Seu carro, seu computador deu o berro É, todo mundo hoje e amanhã na escola Fica zoando os professores É, exatamente De português, zoa o professor de português Cê sabe o que que é isso? Cê sabe o que que é isso? Cê sabe o que é galeta? Eu não sei, eu não sei Mas você é professor de português, seu imbecil Fala assim imbecil Não, não fala não, galera Respeito os professores Apanhar uma cadela Apanhar uma cadela Eu vou ficar quieto Não vou nem arriscar nessa Não vou arriscar nessa Não, melhor não Eu vou dizer, eu vou dizer Essa cabeça no monarque Tem criança vendo isso aqui Apanhar uma cadela é ficar bêbado É Cê ficou bêbado ou cê apanhou uma cadela Por que? Não faça a vida Eu só perguntei a da galega Eu perguntei a da etimologia Eu só também Olha, eu só sei a etimologia Porque ele acabou de falar, tá galera? Eu não sei essa palavra Fiar-se na virgem É apostar 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 É apostar em algo seguro Não, é o oposto disso É fazer uma coisa sem ter a certeza Ou sem ter a responsabilidade sobre as consequências Fiar é confiar É tipo confiar na virgem Tipo na mulher que não sabe nada Ahhhh Ou senão é confiar na virgindade de alguém Ela pode ser virgem e ser formada em PHD Não, ou confiar na virgem Ou confiar na virgem de alguém Pode ser também Tipo assim, confiar que alguém é virgem quando na verdade não é Entendeu? Ok É você não ter consequências das suas atitudes basicamente Ok, ok Coçar a micose Essa é fácil Você conhece essa, Monaco Coçar a micose Essa expressão tá muito perto assim da sua realidade, cara É não fazer nada? É, é coçar o saco Só que lá eles evoluíram, entendeu? O saco já tá com micose em Portugal É, vamo lá Parecer um pau de virar tripas Isso desse muito magia Você parece um pau de virar tripa Você é magrelo Exato Ae, Monaco Parabéns, cara O Ferro Manos me contou essa Ponte a pau Ponte a pau Ponte de por Ponte a pau Vai embora Não Não Vai se ferrar Não Vai... Comprar uma colher de pau Não Não sei Vai ficar esperto Fica atento Fica esperto Ponte a pau Ponte a pau, hein Eles vão te passar a perna Vamo lá De pau Olha, vai ser um pirata Acabou, cara Já? Parabéns, Monaco Qual que foi a minha nota? Eu não sei Volta aí Coloca nos comentários Quanto que o Monaco cê entrou? Acho que foi os 3, né? Não Você tem uns 20 Não tem nem 20 aqui Então é isso, galera É cultura portuguesa pra vocês aqui no Coisa de Nerd Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha E também de adicionar os seus favoritos Se é a primeira vez que você tá vendo um vídeo no canal Clica aí pra se inscrever Também compartilhe e curta esse vídeo no Facebook Você quer deixar uma mensagem, Monaco? Pra galera? Ótima mensagem, Monaco É isso aí, calma Tô pensando Tô pensando numa mensagem importante Galera, sempre quando você for andar de bicicleta Não anda no meio fio E não anda na calçada, tá? Anda no meio da rua Brincadeira, não anda não Então é isso aí, galera Até a próxima Fiquem em mente Vídeo errado Não, isso é expressão de português também Do-do-do-do-do-do-do-do-do Ha-ha-ha Música Música